O rato não se dava Ainda amanhã me avisou, falou bem assim, ratonido Eu tô com frio no coração, ratonido não sai hoje não E que nada amanhã Joga é pra cima mesmo, se vir um gatonido eu pico a mão na cara Aí eu te pergunto, tu picou a mão na cara? Eu vou ter que ser chantageista para sobreviver Olha lá o que eu vou falar Eu já vi que você não tá com fome, barriguinha tá cheia, entendeu? Se você comer vai botar tudo pra fora, vou logo avisar porque eu não sou um cara ruim Mesmo que eu vou pra casa do pé junto, mas eu não sou um ratonido ruim Como assim ratonido? Não tô entendendo Você sabe, eu sou do esgoto pai, tá ligado? E aquele queijo de sétimo dia Pôde, 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 comi todo, velho, chega a roteir A roteir tinha uma planta na minha frente, morreu na hora, a planta chega murchou, a plantonilda Então tu tá podre por dentro Quando tu pegar pra me morder aí, eu dou um pum Só soltar um pum aí Esse espero todo teu não soltar aí é um milagre Não fala um negócio desse não que eu vou ver gatonilda hoje Pode desmarcar pai, desmarque É certo ela não te querer mais, te trocar por outro galto mais bonito Quem vai comer você é o Laíra e pode ir embora Uma vez, obrigado meu Deus Todo mundo Opa manhinha